Fala galerinha aqui do canal Jão Sinara Hoje aqui no canal eu fiz um gelo indestrutivo Eu já fiz tudo, tá aqui no chão Eu fiz tudo gente Ele não quebra Vou fazer esse gelo indestrutivo Você vai precisar de água e algodão Você vai botar no seu freezer E vai esperar um dia Aí depois que ele derramar Porque você vai estar no sol Aí você vai bater assim em alguma coisa Pra ele descer, tá bom? Então vou passar pra vocês verem Como é indestrutivo Galerinha Uma pedra É gelo com algodão Gente Mais longe Eu tô com a minha coça toda Gente, esse gelo É indestrutível Vou pegar outra coisa aqui Vem comigo Vou pegar outra coisa aqui Vamos ver o caderninho de baixo aqui Ó gente, uma madeirinha Uma madeirinha Eu acho que vai quebrar irmão Ó, mostra aqui Ó, vou bater com a madeirinha Pelo meio gelo Não quebra Só amassa a madeira Gente Amassou a madeira Eu tô falando Gente Gente É indestrutível Ó, vem aqui Vem aqui Gente, é indestrutível Tijolo Tijolo Ó Tijolo Tá Câmera fica de longe Fica de longe Mostra aqui Ó Ó Gente Tá intacto Tá intacto Só tá me sujo Mas ó Deixa eu ver vocês Tá intacto O gelo É sensacional Gente Vamos caçar outra coisa aqui pra quebrar Um martelo Um martelo Um martelo Um martelo Um martelo Ó Me deu uma boa ideia Vamos lá Vamos caçar Um martelo Vamos caçar Que gente Não Aumenta do meu Vamos Vamos Tá Por que você não tenta com essa concha? Um Um Só Gente Se vocês quiserem Mais V Gente Gente Se vocês quiserem Mais vídeos Com esse Eu posso gravar Mais vídeos Eu posso gravar Mais gelo Que aqui em casa Eu tenho muito Agudão Tá bom? Porque aqui em casa Eu tenho muito Agudão Então eu posso Trazer mais Vídeos Deixa aí nos comentários Como que eu posso Quebrar Esse gelo Por que Ele é Indestrutivo Gente Falando Vamos caçar Mais Para quebrar Tudo Vamos Tá vendo? Olha aqui Aqui Ó 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 Não quebra Gente Então é isso Galerinha Escova de hoje E deixem nos comentários Igual eu falei Onde Para quebrar esse gelo Então Falou Ó